E aí pessoal, beleza? Aqui que fala é o Bettini. Trago pra vocês hoje o nosso primeiro vídeo de Dragon Ball Xenoverse. E... E... Já tá trazendo a criação do meu personagem, vou tá criando um Saiyajin. Mais a minha primeira batalha. Então espero que vocês gostem, aí se puder dá um like, favorita pra dar uma força aí. Se inscreva no canal. Valeu pessoal, até mais. Fui. 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 Se inscreva no canal. 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 I'll have to explain it all to you later. For now, let's see how much power you have. Yeah, come at me anytime. I'll have to see how much power you have. I'll have to see how much power you have. I'll have to see how much power you have. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.